Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, acredito que estamos aí caminhando pro último episódio, né, do Miranha, até porque já enfrentamos todo mundo e dá-se a entender que chegamos no clímax da jogada, né, mano? Tipo, o Peter tá destruído, mal consegue andar, temos aí um último inimigo, então vamos buscar a missão principal final pra ver se é isso aí mesmo. Cara, o negócio tá muito louco. Posso afirmar que foi um dos melhores jogos da minha vida. E se você não sabe o porquê, não viu, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui, dá uma espiada aqui, tá bem legal essa saga, galera. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. Já tá por aqui bastante tempo? Cara, solta essa teia no like, meu! Ajuda bastante! Bora lá! Galera, e não esqueça de comentar também, né, no vídeo o que vocês estão achando do jogo. Velho, sério, eu tô muito impressionado por tudo que eu vi e ainda estou vendo, né, nesse game. Espero que daqui, né, saia mais e mais jogos nesse estilo e que realmente seja, né, o que publicaram aí recentemente. Disseram que o Homem-Aranha era considerado aí o Iron Man da Marvel Games, cara, porque é o filme do Homem de Ferro que desencadeou aí toda essa caralhada de vídeos da Marvel, né, ele fez muito sucesso. Então, se os próprios diretores falaram isso do Teioso, hum, pode esperar que tem mais. Ó, é a última chance de aprimorar os equipamentos e habilidades antes do fim do jogo. É, então é isso mesmo, galera. Tamo pro final. Cara, que emoção! Olha lá, vamos dar uma olhada aqui nos nossos... ...brinquedinhos, né? Ver o que dá pra melhorar, o que dá pra comprar... Porque já disse que depois disso, depois que entrarmos ali no laboratório, não tem volta a mais pro final do jogo, então... Mas eu acho que eu não tenho nada de mais, não. Bora lá, velho. Deixa pra lá. Não tenho nada, não. Bora lá. Ai, que tensão, velho. E é verdade o que a Mary Jane falou, né? Só ele pode entender esse mecanismo e destruir, mano. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Tá brincando, cara. Olha isso, galera. Olha esse desenho. Caramba, molecada. Que jogo, velho. Que jogo. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Saca só esse traje, cara. É metálico, né? Parece. Ai, cara. Que jogo. Puta merda, mano. E essa trilha sonora, né? Indiscutível. Mais uma vez, temos imagens ao vivo do Prefeito Osborne, mantido refém no topo da Torre Oscar. Diga a eles o que fez. Muito tenso. Muito tenso. Você roubou a minha empresa. As minhas ideias. Agora. A verdade. A verdade. Tudo bem. A verdade. É que você só teve um bingo de valor quando trabalhou pra mim. Caraca, mano. A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser. Mano. É claro, né? Cara, que demais. Me dá um anti-sorto. Otto. Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Mas é o que quer. Ai, caramba. É agora. Ixi. Por favor. Eu entendo o título quando o Osborne pagar pelos crimes que cometeu. Mano, vamos testar. Opa, vocês viram lá? A teia funciona. Ai, caramba. Ai, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caraca. Velho, olha quanto dano eu tomei. Você já fez de tudo pra destruir o Osborne? Não. Ele sempre se recupera. Ele tem que perder o tubo. Impressionante, gente. Impressionante. Ai. 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 Olha. Escapei na cagada. Caramba, meu. É tudo muito rápido. Que da hora. Que da hora. Meu, a forma com que o Octopio se mexe, né, velho. É impressionante. Ai, caramba. Está pegando fogo. Não, não, não. Sai daqui. Corre, 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 corre. Não, cara. Morri? Morri. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, já deu pra ver que... Ai, caramba. As teias, né, paralisam os tentáculos. Olha lá, ó. Cara, isso é muito legal. O alcance dele é bem longe, né? Aí. Toma choque. Olha isso, cara. Sério. Eu nunca vi um Octopus tão bem feito, tão bem trabalhado. A maneira com que ele se move, né? Ai, caramba. Deixa eu parar de falar, vai. Ai, mano, eu vou morrer de novo? Não, 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 não. Cadê ele? Ali. Você está me fazendo perder tempo. Caramba. Aí, cara. Olha lá, ele fica preso. Pega de brincar. Aqui que eu tenho que tomar cuidado. Vai pegar fogo, olha lá. Aí, ó. É aqui que eu tenho que vir, ó. Aí. Ai. Ai, minha vida. Ai, minha vida. Ai, minha vida. Pegou. Cara, eu estou quase sem vida. Tem gente morrendo. Ele está no nosso solo. Adora. Eu vou curar a cidade depois de derrubar o Osborne. Cara, não tem quase nada. Aí, isso funciona também. Mano, se eu soubesse... Ai. Cara, se eu soubesse, eu tinha ficado só nisso, ó. Vem, deixa eu salvar a cidade. Aí, a gente faz o que você quiser. Me dá o anti-souro. E eu também, o Osborne vai ser julgado. Aí. 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 Aí não. De novo não. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Aí. Tem que ficar esperto com essas coisas que ele joga, ó. O que você... Mas que decepção... Parker. Eita. Ele sabe. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter. Mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. Cara. Isso é muito importante pra mim. Não mais do que é. Pra mim. Meu Deus. Olha essa cena. Mano, que louco. Impressionante. Olha a trilha sonora, galera. Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Cara, você era meu herói. Nossa, que merda, né? Sabe como você morreu. Tá me salvando o meu cartucho pra mim. Não sou eu eu. Eu não tenho que me obrigar a isso. Aaaaaah! A gente iria mudar o mundo! Parece cansado, Mark. Cansado, não. Só machucado. Oto, para! Ai! Ai, caramba! Não, 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 não. Não, 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 não. Peter, eu te via como um filho, devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros, você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade, usar nosso talento a serviço dos outros, mesmo que ninguém reconheça. Devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você está errado. Você era tudo o que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não. Se eles me prenderem, vão pegar meus braços. Nesse corpo inútil. Por favor, Peter. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? Cara, que decisão, velho. E é claro. Você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Cara, que... Cara, eu estou quase chorando, mano. Caramba, que... Velho, que intenso. Cara, você coloca no lugar do Peter, velho. Caramba, mano. Uau. Caramba. É viável. Mas precisamos da amostra toda pra produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante pra curar os outros. Vou te dar uns minutos. Cara, eu não acredito. Cara, eu não acredito. Cara, eu não acredito. Eu quero ver o meu sobrinho. Nossa, cara, ela também sabia. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou? E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Cara... Meu Deus, cara. Caramba, velho. por um bem maior, puta merda, puta merda, caraca, caraca, velho, caraca, cara, eu tô sem palavras, meu Deus, meu Deus, nossa cara, olha aí, sacrificou a família, né? Pra poder salvar mais pessoas, cara, por um bem maior, nossa, cara, que final é esse? Que game, cara, que game. Quando você ajuda alguém, você ajuda todo mundo. Puts. 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 eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo, não, não, eu não quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Ah, cara. Nem eu. Massa. Galera. Galera, o que falar, velho? O que falar desse jogo? Caramba, meu. Cara, eu tô arrepiado até agora. Impressionante. Define. Ou ainda é pouco pra falar sobre a minha experiência com esse game. Uau! Uau! E aí, galera, o que vocês acharam? Curtiram o jogo? A gameplay? O personagem? O elenco? A dublagem? A história? Eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho 32 anos hoje. Eu tenho 32 anos hoje e até hoje eu nunca havia jogado um game que tivesse uma história tão profunda, tão envolvente e cativante igual Marvel e Spider-Man. Eu não sei o que falar, cara. Eu tô... E olha que eu sou tagarela, mano. Eu tô sem palavras. Eu não sei o que falar. É muito bom. É muito bom mesmo. Espero que vocês estejam assim também com esse final. e tenham gostado aí do game, tanto quanto eu. Com certeza vamos fazer ainda mais lives, limpa mapa, vamos tentar platinar junto, porque tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer mesmo. E eu quero, obviamente, jogar ao lado de todos vocês, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o game até aqui, a minha jogatina. Eu sei que há canais muito grandes que já publicaram tudo e tal. E peço até desculpa pra vocês por estar postando, entre aspas, né? Atrasado, né? Mas eu quis jogar com dedicação, com carinho e sem atropelar, tá ligado? Essa questão de, ah, eu tenho que vir primeiro, trazer o vídeo primeiro. Não, não, não. É gostoso jogar com emoção, com prazer, né? Sentir o gameplay. E eu garanto pra vocês que esse game trouxe pra mim o melhor divertimento de 2018 até agora. Tem vários lançamentos aí, mas não sei. Que me cative tanto igual esse jogo, eu tenho minhas dúvidas. Bom, galera, obrigado por tudo mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like e, se possível, comentar também pra gente poder interagir. Eu quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Se vale a pena aí a Insomania, que a Sony, enfim, a Marvel, né? Investir em mais games desse calibre. A minha opinião? Com certeza. Galera, um forte abraço. Fiquem com Deus. Vou deixar vocês com os créditos finais, tá? Até o próximo vídeo. Eu tô muito satisfeito. E você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu não sou especialista, nem nada, mas eu acho que depende do jeito que você convida. Eu fico muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, é... Tem umas coisas estranhas rolando. É, fisicamente. Ah. 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 Bom, sabe, na sua idade, o seu corpo começa a mudar. Então, você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não, não é isso. É... Eu acho que... Eu acho que... É melhor eu... Eu te mostrar logo. Não. Não, 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 não. É bizarro, né? Nem tanto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nuri, você voltou Como está sua mãe? Bem, já voltou a reclamar que não tem netos Então, vai tirar aquelas férias agora? Tá maluco? Não tem tempo pra isso O apocalipse não aconteceu O que significa que ficou uma cidade cheia de problemas pra resolver Presos a Riker que fugiram Demônios Ouvi que os caras do Fisk podem voltar É um baita trampo Mas a gente consegue Você não Pra um trabalho desses precisamos do Agente Spider Viu só? Você fez até a voz dele Tá, não estraga Você gosta de mim Gosta de mim de verdade Você estragou Vamos, temos trabalho a fazer Não posso esperar Agente Spider Vigia a cidade Plácida Mas efervescente Por trás de sua aparente tranquilidade O que foi que eu fiz? Vigia a cidade Vigia a cidade